Se tem alguma mulher com mais de 30 anos aqui, mais de 35, que quer chapar a barriga, ficar com a pele jovem, rejuvenescer corpo, mente e espírito, fica aqui nessa live, porque eu quero falar pra vocês como vocês podem conseguir rejuvenescer muito rápido, de 10 a 20 anos. Meninas, eu sou Andréa Munhon, sou autora do livro, esse livro aqui, Como Rejuvenescer 10 Anos em 3 Meses, A Bíblia da Beleza e Juventude. Sou wellness coach, empresária de beleza e saúde há mais de 30 anos, tenho 56 anos e tô aqui pra ajudar você maravilhosa a ficar jovem, linda, de barriga chapada, de pele bonita. Eu quero conhecer vocês aqui, eu quero que vocês contem pra mim qual é a cidade que vocês são, qual é a idade de vocês, porque eu quero dar algumas dicas preciosas. Eu tô tomando aqui um chá pra chapar a barriga, pra rejuvenescer, que ainda ajuda a melhorar a sintoma do climatério e da menopausa. Tem alguma mulher aqui que tá começando a sentir cansaço, a libido cair, ficar lá pra baixo, começar a perder cabelo, a pele ressecada, ressecamento íntimo, aqueles fogachos absurdos na menopausa. Mas o cansaço, a fadiga, a falta de libido pode começar aos 39 anos, já 40 anos. Aliás, eu tenho uma aluna que entrou na menopausa com 37 anos. Então, se você tá aqui, tá querendo, ó, perder barriga, tá com a pochetezinha incomodando, quer entrar Natal e Réveillon mais linda do que nunca, fica aqui comigo, já compartilha com as amigas aí e comenta pra mim aqui a cidade de vocês. Boa tarde, boa tarde. Se tiver alguém aí de Portugal, já me fala também, que eu tenho muita aluna, muita aluna de Portugal. Suíça, Itália, Angola também, eu tenho muita aluna em Angola. E claro, no Brasil, em todos os estados. Pernambuco, Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha. Aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro hoje, São Paulo. Amapá, é, o que mais? Bahia, o que mais? Minas Gerais, é, Curitiba no Paraná. Ih, Santa Catarina, várias alunas também. Meninas, o que não falta é mulher querendo ficar magra, de barriga chapada, pele bonita. É ou não é? Deixa eu botar o óculos aqui, que isso eu ainda não consegui. Hoje, meninas, eu vou falar pra vocês, eu vou falar pra vocês, é, dicas de como vocês podem ficar com a pele maravilhosa. Eu tenho um curso chamado Diário da Pele Linda, que é um curso de um protocolo de 28 dias, que ajuda vocês a tirar manchas da pele, ajuda vocês a minimizar rugas de expressão, expressão, a ficar com uma pele viçosa, mais jovem. Eu tô sem maquiagem, eu tô com contorno de boca, e eu tô com um filtrozinho aqui do TikTok, mas é um filtro super comum, não é aqueles filtros fake. Vocês podem ver que aparece aqui runguinha. Eu não fiz Botox esse ano, então eu sou da, 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 daquela linha mais natural, de trabalhar a beleza natural da mulher, tá, meninas? Quem me acompanha aqui sabe que eu acabei passando por um bar, na última episódio de muito cansaço e depressão, então eu tô agora voltando a milhão com uma dieta pro cérebro maravilhosa. Mas, enfim, esse curso, esse protocolo de 28 dias, ele é um curso que rejuvenesce a pele, com máscaras caseiras também, coisas fáceis que vocês podem usar em casa, as vitaminas pra deixar a pele mais jovem e viciosa, ele é fantástico. Tem um outro curso meu, que é o Como Chapar Barriga em 5 Dias, que inclusive tem a ver com esse chá maravilhoso, o chapado, o chá da barriga chapada que eu tô tomando, que é um curso pra quem tá no máximo com 7 quilos acima do peso, que é pra ajudar a queimar a gordura abdominal, queimar a pochete, a região abdominal, ele é rápido, porque cá entre nós, a mulherada não gosta de coisa demorada, é ou não é? Então, esse curso, ele é um curso assim, ó, rapidinho, ele tem aulas de bracing pra fortalecer a região do cor, deixar a barriga marcada, bonita, ele tem várias vitaminas e um cardápio completo de 5 dias, antioxidante, que faz um detox, acelera o metabolismo e a queima de gordura rápida, te deixa cheia de vitalidade e melhora os sintomas da menopausa. Esse curso é o curso amado, mais amado da mulherada. Por que que eu tô falando tudo isso? Porque eu quero que vocês saibam que eu entendo, que eu conheço e que eu trabalho com mulheres há 35 anos. Eu sei todas as suas dores, tá? Vamos ao terceiro curso. Terceiro curso, a dieta do prazer, que é a minha dieta, que na verdade é uma mudança de estilo de vida, que é a alimentação que eu faço até hoje, que inclusive eu aprimorei agora por causa desse episódio de depressão, de burnout do cérebro, que é um curso pra quem quer emagrecer com saúde, perder de 5 a 30 quilos. Esse curso é muito completo, ele tem mais de 30 vídeos, ele é sensacional, aprovado por inúmeras mulheres, muitas alunas de 30, 40, 50, 60, tem uma aluna de 69 anos no curso, amaram o curso, e esse curso sim, é um curso que você vai fazer uma vez só na tua vida, nunca mais vai investir em curso pra emagrecer, você vai mudar a sua alimentação, o seu estilo de vida, e você vai ser linda, jovem, magra, para sempre. Porque é um aprendizado, você vai não só ter uma vida saudável e emagrecer, como você vai ajudar a sua família também, a emagrecer. E isso não tem preço, né gente? Vamos ao quarto curso, Spa em Casa. Nesse curso eu conto a receita da minha máscara íntima caseira pra rejuvenescer a pepeca. Além disso, exercícios, cardápio, alimentação, vitaminas, tudo pra você fazer em casa. Você recebe lista de supermercado, você recebe que comprar tudo baratinho, pra você fazer em casa um spa na sua casa de dois dias, pra ficar mais linda, bonita e gostosa. É bom, não é? E o quinto curso, pra vocês saberem como é importante vocês cuidarem do corpo, da alma e do espírito, é o Mulher Poderosa. Meninas, o Mulher Poderosa é um curso que eu criei pra quem precisa aumentar a sua autoestima, pra quem precisa ficar empoderada, tá querendo mudar de relacionamento, tá querendo iniciar um novo projeto, quer saber como se arrumar melhor, quer saber como caminhar, como se posicionar, como ser mais poderosa, pra fechar o negócio, chegar numa reunião, abrir um negócio novo pra receber pessoas. Esse é o curso certo. Mulher Poderosa. Meninas, esses cinco cursos que eu criei nos últimos cinco anos que eu trabalho no mercado digital, eles são extremamente poderosos, porque nesse curso eu indico todos os suplementos que eu uso pra me manter jovem, todas as vitaminas, todo tipo de alimentação, exercícios, mas principalmente, meninas, esses cinco cursos juntos, agora, entraram na nossa Black Beauty, a Black Friday da Mulher, 40, 50 a mais. Então, se você tem mais de 40 ou mais de 50 e tá precisando emagrecer, rejuvenescer, tá precisando chapar a barriga, tá precisando aumentar a sua autoestima, vai rejuvenescer a poderosa, rejuvenescer a pepeca, você não pode perder a Black Beauty. E agora, eu vou revelar por quanto que vai sair esses cinco cursos, o investimento absurdo, e ainda as três primeiras que se inscreverem, vão ganhar o refil do chapado, o chá da barriga chapado inteiramente de graça na sua casa com frete grátis pra conhecer o produto. E ainda, meninas, vão ganhar um colágeno puro, hidrolisado puro, inteiramente de graça, o colágeno fórmula da juventude, o colágeno que eu uso e que deixa a minha pele maravilhosa hoje com 56 anos. Então, eu quero dizer pra vocês assim, ó, é um combo imperdível. Você pode fazer esses cinco cursos, você recebeu acesso à minha equipe no WhatsApp, você pode tirar todas as dúvidas com a minha equipe. Esse acesso, pela primeira vez, será vitalício, maravilhosa, pra vida toda. Não vai ser acesso por um ano, vai ser vitalício o resto da sua vida. Se daqui a três anos você falar, ai, Andréia, engordei de novo, vai lá e assiste o curso de novo. E mais, além de ser vitalício, vocês vão receber todas as atualizações que eu for fazer o resto da minha vida. E olha que eu quero viver muito, quem me conhece sabe que eu sempre falo que eu quero viver até os 120 anos, né, meninas? Meninas, esse combo, ele está apenas, ai, eu me enganei, tá? O combo já inclui, esse valor que eu vou passar pra vocês, já inclui um chá pra receber na sua casa com frete grátis pra todo o Brasil. Só que esse combo, o chá, não vai pra fora do Brasil, tá, meninas? É só pra quem mora no Brasil, combinado? Quem mora fora do Brasil pode acessar o combo, pode comprar em dólar, em euro, fazer a conversão sem problema nenhum, mas, nenhum, mas só recebe os cursos. Aí, depois, se quiser adquirir os meus produtos, sendo minha aluna, a gente manda pra Europa, pros Estados Unidos, pra Angola, pra onde for, não tem problema nenhum, mas a gente só tá enviando os produtos pra quem é nossa aluna, tá bem? Minha aluna, combinado? Meninas, os cinco cursos, incluindo o chapada, o chá da barriga chapada, está hoje, na verdade, até essa sexta, tá? Até essa sexta agora que termina Black Friday e não vai ter choro, tá? Depois eles vão voltar pra R$697, cada curso, cada curso está R$697, quem é boa aí em matemática faz a conta pra mim, 5 vezes R$697, quanto é que dá? Hoje, até sexta, você adquirindo, agora, você vai pagar somente 12 parcelas de R$49, os cinco cursos, ou seja, R$498, os cinco cursos, menos de R$100, por curso. Linda, agora não tem decisão, agora você não vai ficar na dúvida, ai, será que eu faço o diário da pele linda pra ficar com a pele linda? Ou será que eu faço dieta do prazer pra emagrecer e se eu engordar de novo? Ou será que eu faço como chapar barriga em cinco dias só pra perder barriga? ou será que eu faço em spa em casa pra rejuvenescer a pepeca? Ou será que eu faço o Mulher Poderosa pra ficar poderosa e chegar em qualquer lugar e arrasar mesmo tendo 50, 60, 45, 49, não importa? Agora, não tem mais dúvida, é a sua chance. E mais, e mais, quem, as três primeiras inscrições, ó, o link já tá aqui na bio, hein? O link tá na bio do TikTok, tá na bio do Instagram agora e está aqui na descrição do YouTube. Agora, as primeiras três que adquirirem os cinco cursos com o chá por apenas 12 parcelas de 49, agora, vai ganhar de presente, de presente, um colágeno 100% puro hidrolisado pra 30 dias com frete grátis na sua casa e uma sessão online de duas horas comigo pra tirar a dúvida de todos os cursos depois que começar os cursos. Uau! Agora não tem pra ninguém. Agora você vai ficar linda, jovem, magra e poderosa e não tem papo independente da tua idade. Eu falei que eu ia fazer uma promoção absurda pra vocês, nunca fiz nada igual na minha vida, completamente vitalício pro resto da vida. E outra coisa, sabe por que eu tô fazendo isso, meninas? Não é só porque eu queria fazer uma coisa especial nessa Black Friday, porque eu faço 57 agora em janeiro e eu queria fazer uma coisa bacana, mas é também porque eu consegui sair tão rápido dessa depressão, desse Barnard. Meu cérebro tá funcionando tão bem. Vocês tão vendo que eu tô fazendo tudo sem ler nada aqui, tudo decorado. Eu voltei ao meu cérebro em menos de 45 dias. Isso é incrível. Isso é graças, em primeiro lugar, toda honra e glória a Deus, porque eu rezei muito pra Deus, eu pedi uma inspiração. Eu fiquei 45 dias sem entrar na rede social, fiquei 45 dias sem trabalhar, só me conectando com a minha energia vital, só pedindo luz, estudando, pesquisando como eu sairia desse cansaço mental, dessa fadiga mental, parecia que meu cérebro tinha pifado. Então, eu tô muito feliz, eu tô muito realizada e eu quero ajudar vocês. Então, não percam essa oportunidade. Não percam, porque vai ser única. E ó, quem não gosta de curso online, quem não gosta de estudar sozinha, a minha mentoria em grupo pra mulheres começa em dezembro, no início de dezembro, somente 12 mulheres, porque uma das coisas que eu aprendi nesse segundo Barnard é que eu vou baixar a bola. Vou baixar a bola. Opa! Vou baixar a bola. Vou continuar fazendo o que eu amo, mas com mais organização e escolhendo mais, né? Cuidando mais do meu tempo, que é o que a gente tem de mais precioso nessa vida, né? Então, maravilhosa. Corre, clica no link na Bill agora, não perde a chance de adquirir esses 5 cursos por 12 parcelas de 49 mais chapada e ainda, se você garantir agora, você ganha o colágeno puro na sua casa com frete grátis e mais, uma sessão online comigo, ao vivo, duas horas, eu e você pra tirar todas as suas dúvidas. Você começa a fazer os cursos e de uma semana a 15 dias você já pode marcar essa sessão comigo. Uau! tem mentoria individual, Andréia? Tem somente 3 vagas, tá? Não vou conseguir abrir mais porque senão eu sou daquelas que eu me entrego demais, eu pego pela mão, se deixar eu vou lá pra dentro da casa da mulher, abro a geladeira, abro os armários, olho tudo que pode comer, que não pode comer, todos os suplementos. Eu sou muito intensa, eu amo o que eu faço e eu realmente me preocupo, meninas, com a saúde da mulher. você sabe que infelizmente a maioria dos médicos aqui no Brasil não atendem como deveriam e não trabalham com uma medicina integrativa. Claro que tem médicos que fazem isso sim, tem médicos que fazem isso muito bem, inclusive. Mas normalmente esses profissionais tem um valor de consulta muito alto, né? Então, às vezes, você não consegue fazer um investimento ou porque ele mora fora da tua cidade ou porque realmente o valor da consulta é muito alto e aí você não tem o atendimento que você merece. Os médicos que acabam dando um remedinho pra você, um remedinho que vai boicotar, botar um bandedezinho naquele problema, naquela doença, naquela dor, mas não vai na causa, não resolve a causa do problema, não resolve a causa do que você tá sentindo e aí não adianta, você não vai ficar curada, vai ser um problema em cima do outro e eu sou contra remédio. Remédio cura uma coisa rumo a outro problema. Vocês sabem disso, não é? Então, quem realmente quer rejuvenescer, quem realmente quer emagrecer ou chapar a barriga, quem realmente quer ficar com uma pele linda, quer ficar empoderada, quer ser jovem para sempre, essa é a grande oportunidade e eu vou amar ser tua mentora, tua professora, vou amar te ajudar a conquistar o corpo dos teus sonhos, uma pele linda e saber que você ainda vai levar tudo que você aprender pra dentro da sua casa, pra ajudar a sua família, os seus filhos, o seu maridão, o seu peguete, namorado, não importa, quem você quiser ajudar, a sua amiga, tá bom? Então, link aqui na Bill, torre lá e não perde, beijo no coração e se você ainda não me conhecia, não quer adquirir agora, quer primeiro conhecer o meu trabalho, vai no meu Instagram, vai no meu canal no YouTube ou entra aqui na Bill, tem um link, Grupo Deusa da Juventude, entra lá pra receber promoções e aulas gratuitas, porque a minha missão é ajudar vocês a ser linda e jovem para sempre. Beijo no coração, amo vocês.